Olá Youtube, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Roda a Vinheta Seja bem vindo ao vídeo de hoje Hoje a gente vamos tentar fazer uma lembrancinha para aniversário usando uma garrafa pet Para começar você vai pegar essa garrafa e vai limpar essa cola com o agudão e acetona limpando assim Aqui você vai pegar e cortar aqui nessa marca e aqui E vai deixar somente o meio Aqui eu já cortei a minha, então vamos para a primeira parte Vocês vão pegar ela, drobar bem no meio Não pode ficar torto, tem que cortar também bem reto Lembrando que o corte tem que ser bem reto Porque senão, aí vocês vão fixando aqui a parte, ó Tá vendo? Feito isso, gente Depois que ele se vê bem É... Bem fixado Aí vocês podem reparar Que aqui tá igual E aqui igual, gente É... Não pode tá passando, tá? Aí vocês vão fazer assim, ó Uma parte dela Você vai colocar pra dentro, ó Assim Tá? Tentando ficar assim pra dentro E essa outra pontinha pra fora Olha só, que lindo Agora a gente vai pra segunda parte do vídeo, tá? Que vai ser fazer o fundo Então, vamos fazer nosso fundo aqui Bom, gente Aí vocês vão precisar de uma régua pra medir, tá? Vocês vão medir assim Dependendo da largura que vocês queiram Vocês vão medir aqui E cortar, tá? Igual eu fiz aqui, ó Uma pequena tirinha, tá vendo? Aí vocês vão pegar aqui o coraçãozinho de vocês, tá? Tá vendo? Aí vocês vão pegar E vão passando cola Vocês vão passando cola nela aqui, ó É... Pequenas quantidades de cola Tá gravando Aí, gente Vocês tão vendo? Tem que ser bem rentinho aqui, ó Igualzinho Porque depois vocês vão saber por quê Que eu tô... Esse... Que seja obrigado A ser igualzinho, gente Porque Agora vocês vão saber o segredo Porque tem que ser assim Se não for, não vai dar certo, tá? E a decoração de vocês não vai ficar muito boa O... O... A lembrancinha de vocês, tá? Então Façam o jeito que eu tô falando Eu não gosto de usar cola quente Porque cola quente fica muito grossa E dá bastante sujeira Então... É... É... Uma decoração bonita Uma coisa bonita Pode ser o artesanato que for Mas se... Ela for suja Ela não vai ficar bonito Ela tem que tá tudo limpinho Pra tá perfeito Em perfeito estado, tá, gente? Então... Fica a dica aí pra vocês Que... Dá certo, tá? Agora vocês vão pegar É o jeito que ficou Tá vendo? Ó Vocês tão vendo aqui, né? Aí, gente Vocês vão pegar aqui E passar cola aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês Que tem que ser rento? Gente Eu tive de cortar o vídeo Porque tava um barulho aqui E aí A pessoa que tá gravando Tinha de cortar, viu? Senão você Expulsa com essas novas regras Do YouTube Aí, gente Eu passei cola assim Todinha arredor Assim no fundo, tá? E colei aqui, ó Vocês tão vendo, né? Aí agora eu vou E corto Corto aqui Vocês tão vendo, né? Agora é só Recortar isso aqui tudo Tirar os excessos Só que antes Eu vou deixar Secar um pouquinho E eu já volto pra vocês Gente, aqui já Já secou E aí, olha só Como que ficou O acabamento Da caixinha, tá? Aí, gente A gente vai lá Pra fazer a tampa Então, pra fazer a tampa Nós vamos precisar De uma caneta Ou se não Um palito de peitinho De churrasquinho De alguma coisa assim Do tipo, sabe? Que dê pra vocês Usarem, tá? Vou fazer pra vocês Fazer essa marcação Então Eu tô marcando aqui Eu não sei Que jeito que tá ficando aqui Porque Sinceramente É um horror Marcar as coisas assim Mas meu coração Ficou meio torto Eu acho, né? Produção Você acha que ficou torto? Mais ou menos, né? Mas é assim mesmo Vamos ver Pronto, gente Agora vocês vão recortar, tá? Vamos recortar essa Esse coraçãozinho De vocês Gente, eu fico cortando o vídeo Não dá pra filmar tudo Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo E ninguém merece Assistir um vídeo Comprei demais, tá bom? Então vamos Recortar aqui Gente, eu cortei Isso aqui é uma capinha De livro qualquer Eu cortei E colei E no fundo, tá, gente? Vocês podem fazer O molde do coraçãozinho Também e cortar no fundo E aqui já tá cortada A minha tirinha também O que a gente vai fazer? Você vai pegar Passando cola aqui E colando aqui, ó Bem aqui assim, ó Bem rentinho, tá, gente? Ó, bem rento Assim, ó Para que não fique feio Que dê um acabamento legal, tá? Então Nós vamos colar aqui, ó Tá? Deixa eu pegar aqui a cola Pra vocês verem Como que vai ser Eles vão passando cola Pouca cola Porque senão Ele vai ficar grudando Sujando tudo Um trabalho sujo Igual eu falei Não vale a pena, tá, gente? Então E essa cola que eu tô usando, gente Eu super recomendo ela Porque ela é uma cola Ótima Tá vendo? Triscou, colou na hora Então Ela é uma cola Super maravilha Essa bem daqui É A cola Que ela cola tudo É tipo a Superboni, tá? Então Ela é uma cola ótima Gente Eu vou parar o vídeo Um pouquinho Pra Porque senão Vai ficar um vídeo Muito longo, tá? Eu vou fechando aqui, ó Vocês podem ir fechando aí Igual vocês estão vendo aqui Tá vendo? Então Já já eu volto Com a tampinha Pra vocês Gente Tá prontinha, tá? Igual eu falei pra vocês Fui seguindo Chegou aqui Eu fechei a abertura Aqui no meio E gente Olha só Como que ficou A nossa caixinha Olha Como fica linda Tá? É uma Pode ser uma lembrancinha De aniversário Pode ser pra decorar a mesa Pode ser pra guardar brincos Batom É Fica a dica, né? Para o que você quiser Vamos fazer o lacinho, gente Pra Nossa caixinha Pra colocar em cima da nossa caixinha Então vamos lá Nós vamos cortar Um pedacinho De papel Vamos cortar Vou cortar aqui Um quadrado Tá? Cortar mais ou menos Um quadrado Assim Aí vocês podem É a opção de vocês Se vocês quiserem Colocar lacinho Ou não Ou então A outra Que você quiser mudar De cor Colocar uma cor diferente Eu quero Essa mesma caixinha Porque eu achei Uma boa E uma Cor muito bonita Muito viva Sabe? Então Eu achei Super bacana E super amei Né? Então vamos ver Aqui, gente Você vai cortar aqui Não até o final Entendeu? Mas Eu acho que Esse aqui Tá um pouquinho grande Tem que ser menor Não vai ficar Aquele lá Super Gigante Gente Eu não quero Meu laço Grande Demais Mas se você quiser Também Seu laço Grandão Pode Você que vai Escolher Saber O que você quer Então Ficaria Pra você Aí você vai pegar Aqui, ó Dá um cortinho Aqui no canto Tá? Do outro lado Você vai fazer Igual Tá vendo, né? Ó Aqui Do mesmo Jeito Aqui Aqui também Como que nós Vamos fazer Esse laço Sim? Não Aí presta Intenção Sim? Não Tá vendo, né? Como que é difícil Fazer um laço Gente É muito difícil Então Vamos tentar Você vai pegar Essa ponta Colar aqui Vai pegar também Essa ponta Colar aqui Vocês tão vendo, né? Depois essa Aqui E essa Também Vocês vão colar Aqui Vocês Tão vendo Como que tá, né? Então vai ficar assim Daqui a pouquinho Eu volto Aí, gente Olha como que ficou O meu laço Então você vai fazer O que? Vai pegar Aqui Cortar Aqui também Ixi, rebentou Aí Esse lado Você vai fazer Isso Tá? Aqui Vocês vão vir Aqui Trazendo Essa Ponta Ficou muito Grosso Aqui A gente Vai dar um Jeitinho Tá, gente? Aqui É Vão vir E colar Tá, gente? Então vamos Dar uma coladinha Gente, se for com essa cola Que eu tô falando Vocês vão fazer ele Super rápido Olha só, gente Que laço Aqui as costas E aqui a frente Do seu laço Tá? Aí, gente Você vem com ele Pode colar ele bem aqui Assim, ó Melhor assim Pronto, gente Que caixa maravilhosa De linda O que vocês acham Da minha caixa? Babem aí, gente E vocês façam Quando vocês quiserem Deixem no comentário Mantenham a foto Pra mim No Instagram Lá no direct Que eu vou tá Vendo, escolhendo Qual a melhor Caixinha Que eu achei De vocês Vou escolher A mais linda E vou postar Aqui no meu canal Tá, gente? Então Beijo Até a próxima E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Tá? Pra me ajudar Na divulgação Do meu canal E não se esqueça De deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau Tchau